Aleluia, 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 glória ao Senhor para sempre Aleluia A vitória é nossa Seja para todos sempre glorificado, exaltado, magnificado, adorado, honrado e festejado Celebrado para sempre o nome admirável do Senhor Jesus Quero pedir-lhes a gentileza de abrir a sua Bíblia nesta noite No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus Vamos ao capítulo de número 22, por gentileza Mateus 22, verso 29 Logo em seguida lemos mais um versículo, Romanos 15 e 4 Leamos Mateus 22 e 29 Assim diz a santa, perfeita, inerrante, gloriosa, sublime, palavra de Deus Mateus 22 e 29 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus Romanos 15 e 4, por gentileza Aguardamos por um instante até que cada pessoa tenha encontrado este texto Em várias nações deste mundo, hoje, segundo domingo de dezembro Tem sido celebrado o dia da Bíblia Pela manhã em nossa escola dominical tivemos uma linda programação com as crianças Festejando o dia da Bíblia Nós somos o povo da Bíblia E agradecemos a Deus por este livro Encontraram Romanos 15 e 4 Porque tudo o que dantes foi escrito Para nosso ensino foi escrito Para que? Pela paciência e consolação das escrituras Nós tenhamos esperança Isso é mais doce do que o mel Isso é mais precioso do que o ouro Isso é mais profundo do que o oceano Isso é a palavra de Deus Repito após mim, por gentileza Porque tudo o que dantes foi escrito Para nosso ensino foi escrito Para que? Pela paciência e consolação das escrituras Tenhamos esperança Lembrando a efeméride que é o dia da Bíblia Eu perguntaria quantas pessoas nesta noite declaram que tem trazido este santuário A esta casa de Deus, o exemplar do sagrado livro Em primeiro lugar, obrigado, podem levantar Como soldados declaramos que esta é nossa espada Como guerreiros declaramos que esta é nossa bandeira Como pessoas que podem ficar famintas Declaramos que este é o nosso pão Como viajantes na estrada escura da vida Declaramos que esta é a nossa lâmpada Nossa luz Deus abençoe a todos Podem sentar-se no nome precioso de Jesus Vários séculos Vários séculos são passados Desde que apareceu o livro pela primeira vez Não era como hoje Hoje os livros são compactos Um livro como este, que é uma coletânea de 66 Deste tamanho E alguns que estão por aí Menos da metade deste tamanho Há uns que cabem no bolso Mas é o livro Antigamente os livros eram muito grandes Houve uma época em que se fazia livro em forma de rolo Havia as folhas de papiro Os livros eram realmente muito grandes Mas a humanidade, a nossa raça Desde milênios Tem convivido com livros Tem recebido a influência de livros E é muito difícil haver um país no mundo É muito difícil haver uma nação no mundo É muito difícil haver um povo no mundo É muito difícil haver uma etnia no mundo Que desconheça totalmente os livros Há muitos livros Alguns bons Outros não tanto Mas há um livro que é chamado de livro dos livros O qual é a Bíblia Sagrada Que Jesus conhecia Porque no seu tempo Já existia a primeira parte da Bíblia Que é o Velho Testamento E a segunda parte da Bíblia Foi ele também que a inspirou Porque a sua vida terrena Está narrada nos quatro evangelhos E a história de sua igreja Nos 23 livros que se seguem Cada religião neste mundo tem o seu livro E quando as pessoas Assim um pouco desavisadamente Ponderam Que cada religião no mundo tem o seu livro Parece que o nosso livro É apenas mais um livro Mas não é Primeiro porque nós não somos uma religião Nós somos o povo de Deus De religiões o mundo está cheio Mas aqui nesta casa Não está havendo o decurso De existência de uma religião Nós somos a igreja Redimida pelo sangue Derramado no Calvário Por nosso Senhor Jesus Cristo Isto está acima de todas as religiões Isto é muito mais do que uma religião Porque as religiões A palavra religião vem de religare Que dá uma ideia de alguma coisa Que tenta ligar a Deus A igreja é mais do que isto A igreja é o corpo de Jesus Cristo Jesus é a cabeça da igreja Nós somos o seu corpo Portanto nós nos situamos acima Destas questões de religião Mas voltando a este assunto Algumas pessoas acham Que como nós Temos um livro E as outras E as religiões do mundo Têm o seu Então é apenas mais um livro Mas eu quero lembrar-lhes O que foi que Jesus disse É raiz não conhecendo as escrituras Eu gostaria de lhes falar esta noite Sobre a excelência da Bíblia Sagrada A excelência das escrituras sagradas E vamos estabelecer um princípio Absolutamente perfeito e coerente Os outros livros Que as religiões do mundo têm Nós não queremos diminuir-lhes A importância Inclusive Porque nós respeitamos As religiões Que existem no mundo Por exemplo Os islâmicos Têm o Al-Corão Por exemplo Uma grande parte de budistas Têm o Bhagavadá Por exemplo O espiritismo Têm o livro dos espíritos E assim por diante A ciência cristã Têm o livro também De Da ciência cristã Luz das escrituras sagradas E assim por diante Mas quando Jesus falou Ele definiu claramente Se uma pessoa não ler um livro de uma religião Ela não está errando Ela está deixando de conhecer o que aquela religião ensina Mas ela não está errando Você não está errando em nada Porque você não conhece o Al-Corão Você não está errando em nada Porque você não lê o livro de Mórmon Você não está errando em nada Porque você não lê o livro dos espíritos Mas você está errando Se você não ler a Bíblia Você está errando Se você não conhecer as escrituras Porque todos os livros das religiões Estão circunscritos a essa religião Mas a Bíblia é um livro supra religioso A Bíblia é o único livro que circula na terra E tem a autoria de Deus A Bíblia é o único livro que circula na terra Mas tem a chancela do céu A Bíblia é o único livro cujas cópias estão neste planeta Mas o original está lá em cima Salmo 119, verso 89 Para sempre, ó Senhor A Tua Palavra permanece no céu Você sabe o que isso significa Num sentido prático? Suponhamos que todas as Bíblias do mundo se queimassem Suponhamos que todas as Bíblias do mundo desaparecessem Suponhamos que não ficasse uma só As Bíblias estariam perdidas Não porém é a Palavra de Deus Não porém é a Palavra Porque a Palavra de Deus não é somente o livro A Palavra de Deus é uma pessoa E a Bíblia diz que Jesus, quando voltaram Tem na sua coxa escrito isto Rei dos céus e Senhor dos senhores Apocalipse 19, 13 E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus Quantos o exaltam nesta noite? Agora, Jesus disse, errais Não conheceram as Escrituras Toda pessoa que não lê a Bíblia, erra Toda pessoa que não medita na Bíblia, erra Toda pessoa que não conhece a Bíblia, erra Toda pessoa que não crê na Bíblia, erra Toda pessoa que não obedece a Bíblia, erra E a pergunta é essa O que é que essa Bíblia tem de tão importante Que deixa todo mundo errado Se não estiver em contato com ela? E eu gostaria esta noite de estar a responder esta pergunta A pergunta é a seguinte Você me pergunta Já que o Senhor Jesus disse Errais não conhecendo as Escrituras A minha pergunta é exatamente essa Por que eu erro? Se eu desconhecer Se eu não conhecer as Escrituras Eu queria meus irmãos Minhas irmãs Meus amigos que estão aqui nesta noite Que ficasse bem claro Alguma coisa sobre a Bíblia Sagrada Que é o livro-chave da nossa vida e da nossa fé E em primeiro lugar esta noite eu lhes aponto Algumas marcas sobrenaturais da Bíblia Você já deve ter visitado uma biblioteca pública Em qualquer cidade deste país ou do nosso Você certamente tem livros em casa É muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha livros Seus filhos vão para o colégio e tem os livros Agora nenhum livro deste mundo é sobrenatural A Elíada de Homero não é sobrenatural Absolutamente A enciclopédia britânica não é sobrenatural A enciclopédia de Mirador não é sobrenatural O Ivanhoé de Walter Scott não é sobrenatural Oração aos moços de Rui Barbosa não é sobrenatural O Lusíada de Camões não é sobrenatural O Alcorão não é sobrenatural A Bíblia é sobrenatural A Bíblia é sobrenatural Você, se você acha que o sobrenatural está longe de você Então prepare-se já, não é mais um susto que eu estou lhe avisando Se você acha que você nunca teve contato com o sobrenatural Eu quero falar com o pastor desta igreja Eu quero falar com o doutor Ruel de Jesus Eu quero saber ele o seguinte Como é que eu consigo contatar com o sobrenatural Olha o sobrenatural na tua mão Olha o sobrenatural na tua mão Quem tiver o exemplar da Bíblia esta noite Dê glória a Deus Porque o sobrenatural está na sua mão Eu quero que você me pergunte Eu gostaria de ter uma explicação sobre porquê e como é que a Bíblia tem o sobrenatural Para mim é um prazer e também um dever nesta noite lhe explicar isto Primeiro A Bíblia tem uma coisa especial nela que é sobrenatural É a maneira como apareceu Você sabe como é que se faz o livro? A pessoa tem um pensamento Esse pensamento se transforma em uma ideia desenvolvida Essa ideia desenvolvida começa a ser escrita e se transforma em conceitos Daqui a pouco uma pessoa escreve o capítulo de um livro Depois dois, depois três, depois quatro Pode levar seis meses, pode levar vinte anos Pode levar quarenta minutos, pode levar cinquenta anos Mas enquanto a pessoa estiver viva, cuidando daquilo Depois quando termina, aqui está o meu livro O livro que eu produzi É assim que se faz um livro Uma pessoa começa, uma pessoa termina Mas você já deve ter notado na nossa livraria que Cristo vencedor Há alguns livros, não muitos, mas alguns que diz assim Escrito por fulano e fulano Mas para duas pessoas escreverem um livro As duas tem que ser conhecidas As duas tem que ser amigas As duas tem que ter mais ou menos alguma coisa em comum Se um é médico, outro tem que ser médico Ou pelo menos enfermeiro Se um é cientista, outro também tem que ser cientista Senão o livro sai desequilibrado Sai um pensamento para cá, outro pensamento para lá Todo livro tem que ter harmonia Pois o sobrenatural da Bíblia é o seguinte Para duas pessoas escrever o livro Vamos adiantar o argumento Três pessoas escreveram o livro As três tem que viver no mesmo tempo Que é para uma dizer para a outra Que está escrevendo o livro E uma põe um pedaço Outra põe um outro trecho E finalmente tem uma quarta pessoa Vamos ajustar aqui, viu? O seu linguajar é muito técnico Vamos aqui melhorar um pouquinho Sobe aqui e desce ali As pessoas tem que ver no mesmo tempo A Bíblia não tem nada disso A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 Talvez mais precisamente 39 pessoas A Bíblia foi escrita por 40 pessoas Levou 1.600 anos para ser escrita Moisés nunca viu Paulo Paulo nunca viu Tiago Tiago nunca viu Amós Amós nunca viu Davi Davi nunca conversou com Moisés Moisés nunca conversou com Pedro Pedro nunca viu Sofonias Nunca se encontraram Um era pescador O outro era rei O outro era cobrandor de imposto O outro era funcionário público O outro era estadista Fizeram o livro E deu certo! E você E você lê com simplicidade Os escritos de um pescador chamado Pedro E entre a teologia profunda de Paulo Você lê aquele homem que disse O que vocês pensam que eu sou? O Amós Eu sou apenas um pastor Aí eu fui criado nos cicômoros Aí nas figueiras Eu sou um roceiro Eu sou quase um jeca Mas meu livro está aí Meu livro está aí E Salomão O homem mais sábado da Bíblia Juntinho do que escreveu Salomão Está escrevendo aquele matutão Chamado Elias E está aí Porque o sobrenatural está na Bíblia Aplausos para Deus O segundo elemento sobrenatural Que está na Bíblia É a sua inspiração A palavra inspiração Quer dizer o sopro que vem de dentro Deus assoprou na mente de uma pessoa Você diz eu não entendo Se entender não é sobrenatural Não dá para entender Disseram alguns jovens Depois que ouviram Disseram alguns jovens Depois que ouviram Mude pregar Foram lá Ouviram Mude pregar E Mude pregou E quando terminou Isso é o seguinte senhor Nós queríamos dizer para o senhor Que tudo bem A sua pregação A gente entendeu Agora tem uma coisa A Bíblia tem uma opção De coisas difíceis de entender Isso é ótimo Então é sinal Que não foram vocês que fizeram É sinal Que foi alguém mais inteligente Que vocês que fizeram Toda vez que você encontrar Uma dificuldade na Bíblia Dê graça a Deus Que se tudo fosse fácil Teria sido o irmão nosso Que teria escrito Se tudo fosse compreensível Teria sido qualquer doutorzinho por aí Quando você entender Que tem mistério na Bíblia Olhe para cima O Deus de mistérios É responsável pela Bíblia Se você ler 2 Timóteo 3,16 Se você ler 2 Pedro 1,21 Diz que a escritura foi feita por inspiração Deus assoprou Agora inspiração É inspiração mesmo Não é só um trecho da Bíblia Que é inspirado Tudo na Bíblia é inspirado Aí você diz Pastor Tudo na Bíblia é inspirado Sim senhor E aquele trechozinho lá Perigoso do Salmo 14 Diz-se o Nécio No seu coração Isso é inspirado O que o Nécio diz Não é inspirado Mas o registro do que ele disse É inspirado Deus garante Para poder provar Que todo trouxa É trouxa mesmo Na presença de Deus Glorifica o nome do Senhor Esta noite O terceiro elemento sobrenatural Que existe na Bíblia Primeiro Sobrenatural É A sua aparição A sua formação Segundo A sua inspiração O livro mais famoso Dos séculos passados O livro mais famoso Dos milênios passados Chamava-se O livro das grandes guerras Mas todo mundo Da sua época Isso já faz Os dois mil anos Todo mundo da sua época Conhecia aquele livro O livro das guerras O livro das guerras Sabe quantos exemplares Existem do famoso Livro das guerras Existem dez exemplares Do mundo Por quê? Porque se acabou Era natural Não era sobrenatural Esse livro Chamado Bíblia Você sabe quantos exemplares Deles existem Só o ano passado Foram feitos Aqui neste planeta Trinta e oito milhões De exemplares Deste livro E existem milhões E milhões E milhões E milhões Quem é que está garantindo Que este livro Seja o maior best-seller? Quem é o responsável Por ele Garante a preservação dele Você pode glorificar Esta noite O nome do Senhor? Voltaire Dá pena citar este nome Voltaire E nunca voltou Voltaire foi a um Cartório Ele era francês E foi o cartório Em Paris E fez um juramento Lá Uma escritura Declaro Que empenharei Todo o meu esforço E gastarei Toda a minha fortuna Porque eu tenho Um projeto Porque eu tenho um projeto Na minha vida Dentro de 100 anos Não existirá Mais este livro Odiento Chamado Bíblia Sagrada E não existirá mais Em território francês O que tem de gente No mundo Que não sabe Quem é Voltaire Agora quantos tem a Bíblia Nesta noite Mas não é só isso Não Ele disse Que dentro de 100 anos Não haveria mais Bíblia No território francês 45 anos Depois que Voltaire morreu A sociedade Bíblica da França Precisava de uma casa Para fazer Depósito de Bíblia Aproveitou a chance E comprou a casa De Voltaire Aplausos para Deus O que é isto? É a preservação Sobrenatural O comunismo Entrou na Rússia E quando entrou Na sua fúria Leonina Quando entrou Na sua ânsia Destruidora De apagar tudo O que era Referente a Deus Então isso Está proibido Ter a Bíblia Primeiro foi Está proibido Ter a Bíblia Segundo foi Está proibido Ler a Bíblia E quando não se pode Ter nem ler É uma coisa Realmente difícil E as Bíblias Começaram a desaparecer Da Rússia Foi uma coisa terrível E essa praga Infeliz foi para a China E na China também Começou a ser proibido Ler e ter a Bíblia Sabe o que acontecia? Houve então O surgimento Da igreja subterrânea E naquela época Uma Bíblia Era uma coisa Tão valiosa Valiosa E as Bíblias Começaram a desaparecer O governo Confiscou Prendeu Queimou Destruiu E estava para fazer Uma grande festa Declarando que não havia Mais Bíblias Na Rússia Mas eu só quero lembrar Duas coisas No tempo da igreja Subterrânea Os pastores Levavam o exemplar Da Bíblia Para uma reunião De crentes Que era completamente Ignorada pelo governo E quando chegavam E quando chegavam Ele fazia uma coisa Que hoje nós não faríamos De maneira nenhuma Mas eles faziam E naquela época E é muito justificável Eles pegavam o exemplar Da Bíblia E partiam Abriam Todas as folhas E distribuíam Leva esta folha Leia esta semana E devolva na próxima semana Leva esta folha Leia esta semana Porque ninguém Podia ter a Bíblia Então era assim Sabe o que acontece Vocês tem notícia Por onde está o comunismo? Vocês tem notícia? Não tem notícias Mas o prédio Onde deveria A KGB No centro de Moscou O prédio Que a KGB comprou Para fazer uma escola De comunismo Para dominar o mundo Aquele prédio Foi comprado Por uma igreja Sabe para que? Para fazer depósito De Bíblias em russo Para mandar Bíblias Para todo mundo Aplauda outra vez O Senhor Jesus Este livro É sobrenatural Na sua preservação Eu tive a vontade De estar em uma convenção De pastoros do Brasil Quando um pastor nos contou Um pastor americano Nos contou Irmãos Eu quero dar o testemunho E ele disse A única coisa Que eu quero por favor É que não grave Porque é uma questão Muito séria E eu preciso De mais bênçãos Desta natureza Mas ele disse Eu já fui uma dúzia de vezes A Rússia E eu levei meu carro E eu enchi o carro De Bíblias E mandei blindar Agora o carro estava pesado E toda vez que faltavam Dois ou três quilômetros Para a fronteira Eu parava o carro E dizia Senhor Eu vou levar Bíblias Aqui para a Rússia Em nome de Jesus Segue aquelas autoridades Porque o teu povo Precisa de Bíblias E dizia Olha irmãos Nunca me prenderam Nunca viram as Bíblias E o povo fazia uma festa tremenda Contra as Bíblias Pode juntar Todos os demônios Do inferno Um versículo da Bíblia Vale mais do que Todos eles Porque a Bíblia É a palavra de Deus É raiz Não conhecendo as escrituras Outro elemento Sobrenatural Que existe na Bíblia É a sua influência Eu sei que há pessoas Que nunca leram a Bíblia Mas elas estão em contato Com a Bíblia Você sabe que há ateus Que não podem se separar Da Bíblia Não pastor Se é ateu Ele não tem nada com a Bíblia Sim Vai descobrir um ateu Que é músico E vai ver que o melhor Da música Está inspirado na Bíblia Vai ver um ateu Por exemplo Que é um escultor O melhor da escultura Está inspirado na Bíblia Vai ver as pinturas O melhor que existe Pintura no mundo Está fundamentado na Bíblia O que existe melhor Da literatura humana É baseado na Bíblia Sabe por que irmãos? Porque a Bíblia Exerce influência Neste planeta De ponta a ponta De norte a sul E de leste Por que? Porque é o Espírito Santo Que inspirou a Bíblia E está cuidando de influenciar De influenciar De influenciar E nos piores tempos do comunismo Em que era proibido Falar no nome de Jesus Mesmo lá em Moscou Mesmo lá no antigo Império Soviético As pessoas eram obrigadas A assinar A assinar como? Moscou Dia tanto Do mês tanto Do ano tanto E aquele ano tal Era o ano da vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Porque a vinda de Jesus Que está na Bíblia É o centro delimitador Da história Ninguém se livra Da influência Da palavra De Deus Quantos glorificam O Senhor Nesta noite? Eu queria lembrar Mais uma coisa Sobrenatural Que existe na Bíblia É a sua identidade A identidade da Bíblia É esta Ela se chama Escritura Ela se chama Oráculo de Deus Ela se chama Evangelho Ela se chama Evangelho Da Graça de Deus Ela se chama Evangelho Do Reino de Deus Mas a identidade O maior deste livro Não é Bíblia A palavra Bíblia É uma palavra Que quer dizer Coleção de livros O nome deste exemplar Aqui de papel Se chama Bíblia Mas o nome da mensagem Que está aqui dentro Se chama Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Antigamente alguém dizia É impossível Porque a ciência Não estava tão desenvolvida É impossível Uma pessoa Conservar A palavra de outra É impossível Mas como é impossível Hoje Nenhuma pessoa Seria capaz de dizer isso Porque passaria por Analfabeto De pai, mãe, avô Tio e sogra Na verdade Que hoje é muito fácil Ver em qualquer telefone Você pode guardar A voz de uma pessoa O voicemail Você pode guardar A pessoa No seu computador Você pode guardar A voz de uma pessoa De diferentes maneiras Mas quando não havia Nenhum instrumento Para guardar a voz De ninguém Deus já tinha mandado Fazer este livro Para guardar a sua palavra Se você quer saber O que Deus pensa Leia a Bíblia Se você quer saber Como Deus é Leia a Bíblia Se você quer saber Onde Deus mora Leia a Bíblia Se você quer saber O que Deus está fazendo hoje Leia a Bíblia Se você quer saber O que Deus fez Dois milhões de anos Para trás Leia a Bíblia Se você quer saber O que vai acontecer Daqui a um milhão de anos Leia a Bíblia Se você quer saber Sobre a derrota do diabo Leia a Bíblia Se você quer saber O futuro da igreja Leia a Bíblia Se você quiser saber Sobre os anjos Leia a Bíblia Se você quiser saber Que a terra é redonda Não precisa ler O manual de geografia Vá na Bíblia Sagrada No livro de Isaías A sabedoria e a ciência O conhecimento e o saber O poder e a graça A graça e a glória A glória e a justiça A justiça e o amor O amor e a soberania A soberania e a perfeição Tudo que é de Deus E está neste livro Mãos levantadas Para glorificar o nome Deste Deus Mas eu queria dizer Uma coisa mais Deste livro Quando você lê Quando você lê A enciclopédia britânica E ninguém vai ler A enciclopédia britânica Como lê o livro Você consulta lá Um item Faça o avô Você não vai ler A biblioteca Não me faça contar Uma história Nesta tribuna Eu que não sou Um contador de histórias Não me faça contar uma Como aquele cidadão Que recebeu um presente De um amigo E disse Olha eu quero te dar Um lindo presente Senhor obrigado O que é isto? É um dicionário Dicionário é Que beleza Então ele foi E daqui a um mês Um amigo se encontrou E ele E meu amigo Você recebeu o meu presente Eu recebi o seu presente E que tal? Ele disse Eu gostei Eu estou lendo Eu estou lendo tudo Só tem uma coisinha Que eu estou assim Um pouquinho desconfiado Mas está tudo bem O que é que é? Ele disse Ele mudou de assunto Toda hora Toda hora mudou de assunto Era um dicionário O dicionário mudou de assunto Você não vai ler Ciclopédia britânica De ponta a ponta Que mudou de assunto Toda hora Agora a Bíblia é interessante A Bíblia é o único livro Que mudou de assunto Toda hora E permanece no mesmo A Bíblia é o único livro Que mudou de assunto Toda hora E não sai do seu tema O tema da Bíblia É Cristo A força da Bíblia É Cristo A glória da Bíblia É Cristo A luz da Bíblia É Cristo O poder da Bíblia É Cristo O amor da Bíblia É Cristo O sacrifício da Bíblia É Cristo A esperança da Bíblia É Cristo A graça da Bíblia É Cristo A autoridade da Bíblia É Cristo O passado da Bíblia É Cristo O presente da Bíblia É Cristo O futuro da Bíblia É Cristo A eternidade da Bíblia É Cristo E a igreja de Cristo Está na Bíblia Aleluia Glorificado seja Nesta noite O nome precioso do Senhor Mas há uma coisa Que eu queria destacar Nesta noite Sobrenatural É a capacidade Que a Bíblia tem E eu volto ao argumento Nesta Ciclopédia Britânica Pessoas que lerem Ciclopédia Britânica Elas ficam capacitadas Mas se capacitadas Numa área horizontal Você ficar sabendo Muita coisa Sobre geologia Se você consultar Os manuais de geologia Você fica Conhecendo muita coisa Sobre o Oceano Atlântico Agora é interessante A Bíblia É a geografia Das geografias Porque quando você Lê geografia Você entende Se eu falar De tantos mares E eu já conheço Todos os mares Da Terra Quando você lê a Bíblia Tem um mar Que você não conhecia É o chamado Mar do Esquecimento Bendito seja o nome do Senhor A Bíblia está acima De todos os manuais De conhecimento De sabedoria De inteligência E de saber humano Pois bem Mas a capacidade especial Da Bíblia Que eu quero destacar Esta noite Você lê um livro E ele lhe produz conhecimento Você lê um livro E ele pode animar você Você lê um livro E ele melhora As suas reações psicológicas Agora Nenhum livro deste mundo É capaz de produzir Esperança Leia, leia Não produz Se você ler a Bíblia A Bíblia tem essa característica Sobrenatural O mais desesperado Dos homens Quando lê a Bíblia Ele vê surgir Um raio de esperança No seu caminho A mais desgraçada Das mulheres Nesta vida Quando lê a Bíblia Ela encontra Esperança de perdão O pior dos assaltantes Deste mundo Quando lê a Bíblia Descobre Que o perdoador Está lhe oferecendo perdão Quantos aqui nesta noite Encontraram esperança Pela Bíblia Levantem sua mão direita E glorificam o nome do Senhor Fiquem com a mão direita Levantada Quantos nesta noite Declaram que Enquanto tem lido a Bíblia Tem recebido paciência E consolação Levantem a outra mão Agora por favor Aplaudam A quem é responsável Pela Bíblia Amém Eu quero concluir Esta primeira parte Das marcas sobrenaturais Da Bíblia Sagrada Só para recordar Ela apareceu Sobrenaturalmente Dá para dizer amém? Ela foi inspirada Sobrenaturalmente Que diriam? Amém Ela é preservada Sobrenaturalmente Amém A sua influência É sobrenatural Amém A sua identidade É sobrenatural Amém A sua capacidade É sobrenatural Mas tem uma coisa mais Que eu queria dizer O apoio que a Bíblia recebe É sobrenatural Quando você lê um livro Você sabe Quem é que apoia este livro Geralmente quem apoia o livro É a editora do livro Geralmente quem apoia o livro É o autor do livro Como os autores estão aqui por baixo Eu apoio E há livros que os autores nem apoiam Há livros escritos de forma Um pouco estranho O autor até se esconde Eu não tenho nada com isso E algumas pessoas Depois que escrevem o livro Se arrependem Olha faz de conta Que eu não escrevi Aquela baboseira Era num tempo Que eu não entendia coisa nenhuma Agora pergunta esta Quem é que apoia a Bíblia? Se a Bíblia é apoiada por um rei O apoio vai durar o tempo Que o rei durar Se a Bíblia é apoiada por um governo A Bíblia vai durar o tempo Que o governo durar Se a Bíblia é apoiada Por um partido político A Bíblia vai durar o tempo Que o partido político durar Se a Bíblia é apoiada por uma religião A Bíblia vai durar o tempo Que a religião durar Agora se a Bíblia For apoiada por Deus A Bíblia vai ter o apoio eterno Porque Deus é eterno Sabe quem apoia a Bíblia? Deus! Você conhece o dicionário O mais famoso dicionário americano É o dicionário de Webster Você nunca ouviu alguém dizer Irmãos, Deus falou comigo Falou contigo Falou o que foi? Deus disse assim Meu filho, eu estou apoiando O dicionário de Webster Você nunca ouviu isso? Você nunca ouviu? Mas eu quero dar o testemunho Mas eu quero dar o testemunho Eu estava lendo, irmãos Eu estava lendo Sabe? Eu estava lendo A carne de Júlio Ribeiro E eu ouvi uma voz dizer Meu filho, eu sou Deus Eu apoio este livro Claro que Deus não apoia A porcaria daquela Deus está apoiando o que? Agora se você Tiver em sua casa Esse clopé de mirador É muito bom esse clopé de mirador Diga Deus, fala comigo E tu apoias esse clopé de mirador Ele vai ficar em silêncio eterno E como você não tem paciência De escutar um silêncio eterno Você vai marchando Sabendo que Deus não apoia Agora abra sua Bíblia Em Jeremias 1 e 12 Diz assim Eu apoio a minha palavra Eu apoio a minha palavra Eu velo pela minha palavra Para fazer cumprir A sua mão esta noite Ele está apoiado por Deus Este livro que você tem na mão esta noite Ele está resguardado por Deus Este livro que você tem esta noite Ele está acompanhado Ele está vigiado Ele está visitado Ele está defendido Nenhum de nós precisa defender a Bíblia Só precisamos proclamar Quem defende a Bíblia É quem fez a Bíblia Deus a defende Glória seja a dar esta noite Ao nome do Senhor Eu velo sobre a minha palavra Os irmãos já viram Falar em livros que foram Que quando aparece uma nova edição Diz assim Revista e aumentada Revista e aumentada Tem livro Por exemplo Aquele manual bíblico de Halley É um grande livro Primeira vez que aquele livro seu Tinha 40 páginas Aí saiu muito O autor disse Que beleza Eu vou aumentar mais 10 páginas Seu com 50 Depois ele disse Eu gostei Eu vou aumentar mais 60 Hoje o manual bíblico Tem quase mil páginas Mas pra ter mil páginas Ele levou quase 100 anos Qualquer livro que exista no mundo Você pode aumentar Ou você pode diminuir Porque nenhum livro deste mundo está completo Assim se compede Elas mudam todo ano Tiram as coisas Põe outras Disseram que aquele país Se chamava assim Agora não chama Mas muda tudo Você sabe de uma coisa? A Bíblia é o único livro Isso é uma coisa extraordinária Que tem essa marca sobrenatural Não pode ser aumentado E não pode ser diminuído Não pode ser aumentado E não pode ser diminuído Não pode ser aumentado E não pode ser diminuído Não pode ser aumentado Diga para quem está perto de você Você sabia? A Bíblia não pode ser nem aumentada E nem diminuída Isso é uma coisa sobrenatural Sobrenatural Sabe o que Jesus disse? João capítulo 10 verso 30 Para Jesus pisou assim firme no chão Eu disse assim Olha A escritura não pode ser anulada Sabe o que foi? Que Jesus disse em Mateus 24 e 35 Passará o céu Passará a terra Completa a igreja Mas as minhas palavras 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 Este livro que está na sua mão Se você viver 200 anos Morre um dia Este livro nunca morrerá As páginas deste livro Podem ficar velhas A mensagem dele Nunca envelhece Quem glorifica Deus Nesta noite? Em segundo lugar Jesus disse Errais Não conhecendo as escrituras Por quê? Porque as escrituras São o único livro Neste mundo Que apresentam O retrato De Deus Você sabe que Hoje Os fotógrafos Conseguem fotografar Muita coisa E os bons fotógrafos Hoje são pagos A peso de ouro E tem aqueles Também extras Que andam atrás De desordem Tem uns Sabe daqueles Sabe como se chama? Pá pá Alguma coisa assim Ok Nem esses pegam O retrato de Deus Deus não pode ser fotografado Deus não pode ser Traçado Ninguém é uma pessoa É um grande pintor Vamos traçar Deus Deus Mandou que a Bíblia Fosse feita E circulasse na terra Para as pessoas Que desejam Conhecê-lo bem O conheçam Através da Bíblia Você sabe Que em primeiro lugar Na história Deus se revelou Através da natureza É o imbecil O homem Que contempla Na natureza Não louva a Deus Porque a Bíblia Dê no Salmo 19 Os céus manifestam A glória de Deus E o firmamento Anuncia a obra Das suas mãos Nós que temos As cataratas Do Iguaçu Nós que temos Lindas praias E são muito mais lindas Quando não tem ninguém Nós que conhecemos As muitas montanhas Nós que conhecemos As aves De todos os tamanhos Nós que aparecemos As flores Nós que nos deslumbramos Com as estrelas Tudo isto Sabemos Que é uma revelação De Deus Mas a revelação De Deus Na natureza Não é completa Então Deus Tem outra maneira De se revelar Deus se revelou Através da história E Deus abriu O mar vermelho Por exemplo Mas sabe o que acontece Aí começaram a dizer Que aquela história Do mar vermelho Não era realmente Um milagre Foi apenas Uma coincidência De Israel Passar Numa ocasião Aquilo se estreitava Foi ótimo Foi ótimo Ver aquele mundo De gente Se afogar Exatamente Numa água Que dava pena No joelho Muito bem Milagre da maior Se fosse Deus se revela Através da história Agora Deus Também se revelou Falando Havendo Deus Antigamente falado Então veja Deus se revela Na natureza Deus se revela Na história Deus se revela Na consciência No íntimo Na intuição Das pessoas O índio Que não sabe ler O índio Que não vai à escola O índio Que não tem igreja O índio Que não tem religião Ele olha para cima E diz Tupã 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 É tudo o que ele imagina A respeito de Deus É uma revelação Mas você reconhece Que não é uma revelação perfeita Deus mandou Jesus Para revelar Deus Que é uma revelação perfeita Mas não é uma revelação permanente Porque Jesus passou Trinta e três anos Aqui na terra Desses trinta e três Três anos Foi para revelar o Pai Morreu E muita gente Então não entende A revelação Então o que sabe O que Deus decidiu A revelação Não está perfeita Pela natureza A revelação Não está perfeita Pela história A revelação Não está perfeita Pela palavra A revelação Não está permanente Por meu filho Mas a revelação Minha Vai estar agora Disponível Para todo mundo Quem é Que não pode Ter uma Bíblia Neste mundo Gente Tem Bíblia tão barata Tem Bíblia de tão baixo custo Tem Bíblia de setenta De oitenta De dezentos dólares Mas você encontra Uma de cinco dólares Você encontra uma de quatro E se você não tiver quatro dólares Alguém compra para você Você sabe Por que Deus quer Que as Bíblias Sejam tão populares Assim É porque Deus Não quer Que a revelação Dele seja Uma coisa difícil Deus não quer Que a revelação Dele seja Uma coisa complicada O que você quiser O que você quiser saber De Deus Hoje É só abrir a Bíblia E quando você A Bíblia Diz assim Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Este é o único livro Que projeta A voz de Deus Deus fala Através da Bíblia Ponha por favor A Bíblia Por um minutinho No seu coração E nós vamos tomar Aqui os segundos Para celebrar A excelência Da Bíblia Sagrada Ponha a sua Bíblia No seu coração E eu quero recordar O que a Bíblia Sagrada Diz Escondi A tua palavra Diga comigo Diga após mim Escondi A tua palavra Na minha gaveta Não Os mãos disseram De novo Escondi A tua palavra Debaixo da cama Parece que não Vamos de novo Escondi A tua palavra No sótão No Eric Lá em cima Aqui embaixo Põe a Bíblia No lugar Que ela merece estar Põe a Bíblia No teu coração Deus não fez A Bíblia Para ser guardada Na gaveta Deus não fez A Bíblia Para ornamentar Estante Deus fez A Bíblia Para Iluminar O teu coração Te fazer feliz Conhecer a Ele E morar No céu Um dia Aplausos Para o Deus Da Bíblia Você diz Pastor Jesus O meu está dizendo Que o único livro Que revela a Deus É a Bíblia Mas se o senhor Sober Que o cristão É em casa Eu tenho a teologia De Strong Este livro É baseado Na Bíblia Não existe Bíblia Não existe Teologia Strong Não pense agora Nos livros Baseados na Bíblia Se não existisse A Bíblia Não haveria no mundo Um livro Que dissesse Quem é Deus Se não existisse A Bíblia Não haveria no mundo Um livro Que dissesse Quem é o Espírito Santo Há tantas heresias E mentiras Sobre o Espírito Santo Você só conhece a verdade Quando você lê a Bíblia Você está com o tesouro Na sua mão Por que você não faz Um foto esta noite De ler a Bíblia Todos os dias Por que você não se desculpa De Deus esta noite De não estar usando Esse tesouro Insondável Maravilhoso Deus está de olho Na Bíblia E de olho Em quem tem a Bíblia E Ele está de olho Em quem tem a Bíblia Para ver se a Bíblia Na qual Ele está de olho Fica no coração Daquele de quem Ele também está de olho Quantos amam a Bíblia Diga amém Amém Quantos desejam a Bíblia Diga amém Amém Quantos leiam a Bíblia Façam silêncio Aleluia Muito bem Todos leiam A Bíblia diz que é Deus A Bíblia tem Centenas de De qualificações Para Deus Você pode pegar Um computador Você pode pegar Uma calculadora Mas traga uma boa Traga uma científica Porque essas bobas De sete dólares Não serve não Traga uma calculadora boa Você vai ver tudo O que Deus é Deus é grande Deus é santo Deus é poderoso Deus é maravilhoso Deus é eterno Deus é simples É simples sim E também diga em seguida Deus é complexo Deus é Deus é Você vai 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 Isto é qualificação De Deus Agora se você quiser saber A definição de Deus Só só três Esse livro tremendo Que você tem na mão Que foi feito Para projetar Deus Ele diz que Deus Só tem três definições Não precisa mais Primeira Deus É Espírito Então quando você pensa Nossos índios Você sempre seu filho Quando era pequeno Com três anos Um dos meus Um dia chegou para mim Devia ter É bem pequeno Papai Que tamanho deve ser O nariz de Deus E você mesmo Alguma vez Já pensou em Deus Você pensa Será que Deus Pinteu o cabelo Se ele pinteu o cabelo O cabelo cresce Aí um dia ele tem que ir O barbeiro Aí tem que perguntar Quem é o barbeiro de Deus Você sabe como não dá Para pensar em Deus Com essa mente humana Se você quer pensar em Deus Primeiro Vá se esquecendo de você Porque quando você Começar a pensar em Deus Você vê que Deus Vai enchendo todos os vazios Do universo Quando você começa A pensar em Deus Deus é Espírito Sabe para que? A Bíblia dá essa definição Para você nunca pensar Que Deus é um homem Quando a Bíblia diz Que Deus é uma pessoa Não está dizendo Que Deus é um homem É uma pessoa Porque pensa É uma pessoa Porque sente É uma pessoa Porque deseja Mas não é uma pessoa humana Não é uma pessoa angelical Deus é uma pessoa divina Este livro Que você tem na mão Diz Primeiro A igreja repita bonito Deus é Espírito Deus é Espírito Segundo Deus é Luz Deus é Luz Terceiro Deus é Amor Deus é Amor Talvez você ficou com vontade De perguntar Ah pastor Se eu pudesse Eu já sei que você Vai perguntar Pastor Porque a Bíblia não diz Que Deus é Vida Porque não precisa Querido Leia com muita segurança Os melhores manuais De ciências E você vai ver Que a luz está na vida E a vida está na luz E se você quer tirar Uma dúvida disso No grande livro De ciência Que é São João Está escrito lá Não para o princípio Nele estava a vida E a vida era A luz dos homens A ciência Disse isto agora Mas a Bíblia Já disse isto Há dois mil anos Dá para glorificar O nome do Senhor Esta noite? Agora a Bíblia É para revelar a Deus Adolescentes Vocês não vão conhecer A Deus Sem ler a Bíblia Vocês vão conhecer A Lincoln Lendo a história Dos Estados Unidos Vocês vão conhecer Bolívar Simão Bolívar Lendo a história De pelo menos Cinco países Latino-americanos Vocês vão conhecer A história de Rui Barbosa Lendo a história Do Brasil Vocês vão conhecer A história de De Gaulle Lendo a história Da França Vocês vão conhecer A história de Idi Amin Lendo a história De Uganda Vocês mais tarde Vão conhecer a história Do Ok Osama Vamos para frente Eu queria lhe dizer agora Que quando você quiser Conhecer a Deus Você tem que ler a Bíblia Ler a Bíblia Ler a Bíblia Não vá primeiro Pesquisar Deus Nos outros livros Vá pesquisar Deus No livro dele Não procure saber O que os homens Pensam de Deus Procure saber O que Deus Pensa dos homens Não procure saber O que os homens Pensam que você é Procure na Bíblia O que Deus Diz que você é Porque Deus É a verdade A Bíblia fala Dos atributos de Deus A Bíblia fala Dos nomes de Deus Nós gostamos tanto De Jeová Jiré Nós gostamos tanto De Jeová Nisi Nós gostamos tanto De Jeová Tzidekno Nós gostamos Tanto de Jeová Shalom Nós gostamos tanto De Jeová Rafa Nós gostamos tanto De Jeová Rafa Nós gostamos disso tudo Pastor onde é isso Me indique um livro Onde tem isso tudo Indico agora é mesmo Bíblia Pastor me fale O senhor Tem uma livraria Muito boa aqui na igreja Me indique três livros Eu quero o que fale Sobre o céu O que fale sobre o inferno E o que fale sobre os anjos Então primeiro O que fala sobre o céu Bíblia O que fala sobre o inferno Bíblia O que fala sobre os anjos Bíblia Deus é que sabe Das coisas espirituais Os outros livros Só dizem o que a Bíblia diz Mas primeiro ouça a voz Primeiro ouça a voz do maior Primeiro ouça a voz de Deus Se você quer conhecer Um texto da Bíblia Não procure primeiro saber O que os outros Dizem daquele texto Procure primeiro saber O que a própria Bíblia diz A Bíblia fala primeiro E a Bíblia fala por último Compartilhe esta mensagem Com quem está do seu lado A Bíblia fala primeiro E a Bíblia fala por último Eu vou preparar-me Para concluir esta mensagem Porque a excelência da Bíblia Não termina Mas uma mensagem sobre ela Tem que terminar E eu quero chegar Ao meu último ponto Esta noite Falando sobre sete características Únicas Da Bíblia Únicas Será que você pode encontrar Sete coisas na Bíblia Que não tem nenhum outro livro Será? Será que você pode Encontrar na Bíblia Algumas coisas misteriosas Algumas coisas especiais Que só tem nela E não tem mais ninguém Bem A primeira coisa Que torna a Bíblia Um livro único Eu tenho mesmo prazer Quando uma pessoa Não conhece a Deus A ideia que tem de Deus Deus Começa a baixar a cabeça Deus Ai, trovão Deus Ai, juízo Deus Oh, dilúvio Deus Oh, açoite As pessoas Que não conhecem a Deus Só pensam de Deus Como aquele grande juiz Sabe por quê? Porque o pecado As consome Quando você lê a Bíblia Você vê que Deus Faz alianças Com os homens A Bíblia é o único livro Que fala Nas alianças De Deus Erra Leia a Bíblia E lembre-se Que se você é igreja Deus Nunca está Irado Com a igreja A igreja É a menina dos olhos Do Senhor A igreja é a nuvem Do seu filho Tudo que a igreja tem É que ler a Bíblia Servir a Deus E caminhar em segurança Agora uma notícia Agora uma notícia Muito especial A Bíblia é o único livro O único livro O único livro O único livro Que fala Do passado Do presente E do futuro De Satanás Ninguém conhece Nada sobre Satanás Se não A Bíblia Sagrada Você que é membro Desta igreja E ter ouvido E num vez O pastor desta igreja Dizer ataques Estão terríveis Contra Satanás Você diz pronto Se o Satanás Resolver se ligar O pastor Mas sabe por que ele faz isso? Ele conhece a Bíblia Ele sabe o que a Bíblia diz A respeito de Satanás Sabe quem está mais com medo De Satanás Me diga pastor Quem está com medo de Satanás Quem tem mais medo de Satanás É quem não conhece a Bíblia Quem não conhece a Bíblia Pensa que Satanás Está por cima E a Bíblia diz Que quem está por cima É Deus Quem não conhece a Bíblia Tem o disputismo De pensar que Satanás É unipratista Irmãos Isso não somente é uma blasfêmia No tocante a Deus Como é uma heresia No tocante a diabo Você não tem o direito Nem de pensar que Satanás Está em muitos lugares Ao mesmo tempo Satanás não pode ter o direito De prazer Porque esse é o atributo de Deus Satanás é limitado Irmãos Satanás é limitado Sabe o que é que Satanás tem? É um bom esquema de segurança O FBI de Satanás A Scotland Yard de Satanás É muito ativa O demônio trabalha muito para ele Agora saiba o que a Bíblia diz Sobre Satanás O passado dele a Bíblia fala O presente dele a Bíblia fala Mas esta noite A igreja pode glorificar a Deus Você pode andar de cabeça erguida O futuro de Satanás Já está decidido Aleluia Quando você olha para esta tribuna Quando o pastor Uriel de Jesus está pregando E você vê essa Deixa eu usar esta palavra assim Com muito sentido Muito especial Quando você vê aquela Arrogância do pastor Uriel Contra o diabo E pelo amor de Deus O diabo se virar contra ele Sabe o que acontece? Ele sabe do futuro de Satanás Ele sabe quem é Que controla Satanás Deixa eu dizer uma coisa para você Em todo o universo que existe Esta noite não existe uma pessoa Nem um anjo Nem um demônio Nem um arcanjo Nem Satanás Ninguém, ninguém Não existe nada em ninguém Que não esteja debaixo do controle De Deus Aplausos para Deus Agora Aplauda mais Aplauda mais Aplauda mais Glorifica a Deus Aleluia 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 Mas pastor E por que o diabo tem tanto ódio de mim? É porque ele sabe onde você vai morar Aquilo que ele queria conseguir Conseguir, não conseguiu Deus deu para você Você vai estar morando no céu Ao lado do Senhor Jesus O céu é seu O céu é nosso O céu é da igreja O jardim das meias-venturanças Nos pertence A Bíblia é o único livro Que fala do passado O presente e o futuro de Satanás Número 3 A Bíblia é o único livro Que descreve o inferno E ensina como escapar dele Se você quer saber como escapar do inferno Não adianta ler a cruz de Caravaca Se você quer saber como escapar do inferno E esse assunto não está no Alcorão Se você quer saber como escapar do inferno Não adianta você ler o Boston Herald Se você quer saber como escapar do inferno Leia a Bíblia A Bíblia diz assim Os ímpios serão lançados no inferno E todas as gentes que se esquecem de Deus Esta noite De comemoração da Bíblia Sagrada Deus está dizendo Que este livro ensina como escapar do inferno E você vai escapar do inferno Nesta noite Porque este livro diz Como escapar do inferno Eu tenho um último ponto Para dizer para você A Bíblia é o único livro Que descreve o céu Se não existisse Bíblia no mundo O povo só conhecia até as estrelas Se não existisse Bíblia no mundo Saber-se-ia dos oceanos Saber-se-ia das montanhas Saber-se-ia da fauna Saber-se-ia da flora Saber-se-ia de geologia Saber-se-ia de ciências horizontais Mas nadie se sabia do céu Por causa da Bíblia Sabemos que o céu existe Por causa da Bíblia Sabemos que o céu tem capital E a capital do céu É o céu dos céus Por causa da Bíblia Sabemos que o céu é perfeito Por causa da Bíblia Sabemos que Deus está esperando A sua igreja lá em cima Esta noite Leia a Bíblia E tenha uma nova esperança Esta noite Creia na Bíblia E tenha um novo futuro Esta noite Aceite a Bíblia E deixe Deus dirigir a sua vida Através da Bíblia A Bíblia ensina É o único livro que ensina Como chegar ao céu Chegar ao céu não é uma coisa inteira Ou não ter dinheiro Chegar ao céu não é uma coisa inteira Ou não ter fama Chegar ao céu não é uma coisa inteira Ou não ter prestígio Chegar ao céu é uma coisa inteira Só quatro coisas Se você tiver quatro coisas Nesta noite Você vai direto ao céu Ô pastor me fale Por favor me fale Mas não diga que precisa de casa Porque eu não tenho Não diga que precisa de moto Porque eu não tenho não Se você quer chegar ao céu Você vai precisar só de quatro coisas Primeiro Você para chegar ao céu Diz a Bíblia Precisa de arrepender-se A Bíblia diz que você tem que se arrepender Arrependei-vos Arrependei-vos Segundo A Bíblia diz que você se arrependendo Deve se converter Convertei-vos Pois pela minha repressão Terceiro A Bíblia diz que você quer entrar no céu Você deve ter fé No sacrifício de Jesus Aí você diz Pastor Eu estou me arrependendo Eu estou me convertendo E eu estou crendo no sacrifício de Jesus O que falta? O que falta vai acontecer nesta noite Seu nome Vai ser escrito No livro Da vida Este livro existe Em harmonia com o livro da vida Ele diz Que os salvos Tem o seu nome escrito no livro da vida Meu irmão O nome está escrito no livro da vida A Bíblia diz Que você pode ter o nome escrito nesta noite Deixe-me concluir nesta noite Tenhamos esperança Se você quer ser um vencedor Leia a Bíblia Quantos dizem amém? Amém Número 2 Se você quer ser um vencedor Medite na Bíblia Quantos dizem amém? Amém Se você quer ser um vencedor Guarde a Bíblia Guardar no coração Digam amém? Em quarto lugar Se você quer ser um vencedor Obedeça a Bíblia Quantos podem dizer amém? Se você quer ser um vencedor Se você quer saber mais do que sabe Os que pensam que sabem muito neste mundo Se você quer conhecer mais do que conhece Aqueles que só conhecem as coisas desta vida Conheça as escrituras Conheça as escrituras Conheça as escrituras Deus está olhando para nós nesta noite E Ele está dizendo agora em comunicação com os seus anjos Meus anjos Dê uma olhadinha para o templo da minha igreja em Somerville Lá no planeta Terra E anjos estão olhando juntamente com Deus Se o que é Deus? Repare Dentro daquela casa Existem dois tipos de pessoas Oh, quais são, Senhor? Ele diz primeiro Existem os certos E os errados Quais são os certos? São os que conhecem a Bíblia Quais são os errados? São os que não conhecem as escrituras Onde é que o Senhor foi encontrar isso, pastor? Jesus disse Errais Não conhecendo As escrituras Louvado seja Deus Amém! Somos os estrangos Amém Amém intellectual